A votação aconteceu durante todo o dia, mesmo a eleição ocorrendo com chapa única, a participação foi de mais de 70% dos votantes, entre servidores da ativa e aposentados, o que segundo o presidente reeleito, demonstra o tamanho da confiança e aprovação dos filiados para com a diretoria do Sindalese. A avaliação melhor é a do servidor, porque na primeira eleição que eu disputei nós tivemos concorrente, nessas duas últimas eleições foi chapa única, prova que o servidor está gostando do trabalho da nossa diretoria, de toda a diretoria do sindicato e cada vez que passa a gente procura melhorar mais a nossa forma de trabalho e trazer também benefícios para o sindicalizado e para todos os servidores da Assembleia. De acordo com Antônio Geraldo, para os próximos três anos do novo mandato, o objetivo é seguir lutando em favor de melhorias para os diversos níveis de servidores. O que a gente espera é que esse mandato agora seja repleto de melhores benefícios da Assembleia para os servidores, também uma melhoria na parte festiva da nossa sede e aumentar a luta em prol de conseguir os benefícios e uma melhor qualidade de vida e de trabalho para os servidores aqui dessa casa.